Fala pessoas, e aí, tudo certo? Pra quem não me conhece, meu nome é Andrei, eu sou o professor desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no Cardume, tranquilo? E assim, se tu não faz parte desse Cardume, me ajuda, se inscreve aí no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque assim, toda vez que esse Cardume cresce, toda vez que esse canal cresce, eu consigo gravar mais aulas pra vocês, beleza? E assim, hoje é dia de revisão, e não é qualquer revisão não, viu? Hoje é dia de a gente falar sobre reprodução, tranquilo? Aí, dá uma olhadinha no que essa questão está dizendo, preste atenção. Os frutos são órgãos vegetais que se desenvolvem a partir dos ovários, após a fecundação de seus óvulos. Entretanto, pode ocorrer a formação do fruto sem que tenha ocorrido fecundação. Como exemplo, temos. Galera, é o seguinte, a primeira coisa que você vai ter que lembrar nessa questão, e dá pra gente revisar um monte de coisa nessa questão, é que o fruto, ele é um órgão vegetal exclusivo das angiospermas. Ei, olha pra cá. Lembra que quando você trabalha com botânica, você tem quatro grupos de plantas. Eu tenho brióftas, pteridóftas, gimnospermas e angiospermas. O único grupo que consegue formar fruta é o grupo das angiospermas, beleza? Porque o que é que vai acontecer? Na flor da angiosperma, na parte feminina da flor, chamada de gineceu, que aí a gente vai ver que o gineceu da flor é o carpelo ou pistilo, lá embaixo, no carpelo, você tem uma partezinha maior, uma partezinha mais gordinha, que é onde eu encontro o ovário. Aí o que é que vai acontecer? Dentro do ovário, você tem uma estrutura chamada de óvulo. E dentro do óvulo, você tem uma estrutura chamada de ósfera. E essa ósfera nada mais é do que o gameta feminino. Aí o que é que acontece? Quando esse gameta feminino é fecundado, claro, por um gameta masculino, o ovário da flor se desenvolve, se transforma na fruta ou no fruto. Então, a fruta nada mais é do que produto do desenvolvimento de um ovário. Ou seja, ele é produto do desenvolvimento de um ovário fecundado. Beleza? Aí você forma a fruta, tranquilo. Porém, tem alguns tipos de frutos, ou tem alguns tipos de frutas, tá? Que elas são formadas a partir de um ovário que não foi fecundado. Ou seja, o gameta feminino que estava dentro do óvulo, que fica dentro do ovário, ele não foi fecundado. Mas mesmo ele não sendo fecundado, essa flor vai e forma a fruta. Aí você vai dizer, tá, e qual é o resultado disso? Uma fruta que é formada sem fecundação, ela não tem semente. E esse tipo de reprodução assexuada, veja, Esse tipo de mecanismo de reprodução, em que você vai formar uma fruta sem fecundação, é um processo assexuado, chamado de partenocarpia. Ei, vou repetir. Partenocarpia. A partenocarpia é exatamente um mecanismo vegetal em que você vai formar uma fruta, em que o ovário de uma flor vai se transformar numa fruta sem fecundação. Logo, dentro dessa fruta você não vai ter semente. Aí o que que acontece? Nós chamamos essas frutas de frutas partenocárpicas. Porque é uma fruta partenocárpica. Porque é uma fruta formada pela partenocarpia. Ah, e outro detalhe, a partenocarpia é um tipo de partenogênese. Lembrem que a partenogênese é o nome do processo. Agora é o nome do processo que acontece nos animais, tá? Ou seja, é quando um animal, ele é formado a partir do gameta feminino que não foi fecundado. Aí quando você tem uma fruta formada por um gameta feminino que não foi fecundado, eu não vou chamar de partenogênese. Eu vou chamar de partenocarpia. Aí vocês podem dizer por aí que a partenocarpia nada mais é do que uma partenogênese vegetal. Logo, desses exemplos que aparecem aí, o gabarito dessa questão só podia ser gabarito letra A, a banana. A banana é o nosso principal exemplo de fruta partenocárpica, tá? E assim, se você quiser saber mais coisas sobre partenogênese e partenocarpia, aqui no canal tem uma playlist de reprodução e lá tem lá uma aula de partenogênese e uma aula de partenocarpia. Tranquilo? Gostaram dessa revisão? Beleza? Aí assim, se você quiser mais questões como essa, na forma de PDF, tudo gabaritado e tudo bonitinho, o danado do tubarão agora tá na plataforma Passei Direto. É isso mesmo, menino. Eu tô lá agora na plataforma Passei Direto. Basta você entrar lá na plataforma Passei Direto, procurar o meu perfil Biologia com Tubarão, se inscreve lá no meu perfil, lá no Passei Direto, tá? Que vai ter um monte de fichas de exercício em PDF. Materiais exclusivos pra ajudar ainda mais vocês. Beleza? E assim, pra te facilitar, pra tu me achar com mais facilidade, aqui embaixo do vídeo, lá na descrição, tem lá meu link lá do Passei Direto. Tranquilo? Ei, gostaram? Eu quero te ver aqui no Cardume nas nossas próximas aulas, tá? Beijo no teu coração, viu, menino? Valeu! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL